Olá, gente, tudo bem? Bom, eu recebi um pedido para fazer uma pasta para dar brilho em panelas com sabão azul. Me falaram que eu sempre faço com sabão caseiro. Na verdade, me pediram para fazer verde, mas eu resolvi fazer azul, tá? Então eu vou ralar, vou derreter em 800ml de água e já volto já já. Bom, gente, o sabão já está ralado, tá? Já me antecipei, eu tirei até de dentro da panela e já coloquei já água para poder ferver para a gente poder andar um pouquinho mais depressa. E o meu sabão, ele está ótimo se eu quisesse fazer sabão em pó, porque eu estou deixando ele do lado de fora justamente com esse propósito, para poder fazer sabão em pó com eles. E, ó, está prontinho. Mas isso aí fica para uma próxima receita. Eu vou lá levar para botar para derreter, tá? Bom, gente, como eu ultimamente tenho tido muitas dificuldades, assim, com misturas de sal, vinagre, e as minhas receitas, elas não têm combinado muito bem. Então, dessa vez, eu resolvi fazer diferente, tá? Eu não deixei o sabão derreter todo, vou colocar o restante dos ingredientes e vou mexer. Mas isso tudo está acontecendo é porque eu não estou tendo condições de comprar do material do bom, entendeu? Então, eu estou comprando aquilo que eu estou podendo, para poder estar fazendo a receita para vocês. Mas, logo, logo, se Deus quiser, eu vou poder estar comprando do melhor sabão e das melhores marcas para poder estar fazendo as receitas. Então, isso daí é acontecido. É porque vem detergente com muito sal, aquele sabão em pó que não é bom, aquele sabão de coco que não funciona muito bem. Então, eu vou fazer diferente, tá bom? Eu vou acrescentar, olha, o sabão ainda não está totalmente derretido, vocês estão vendo, tá? E agora, eu vou acrescentar o suco, ó, de um limão. Aqui está dizendo que é 50 ml. Eu vou acrescentar aqui, tá? Justamente para que não haja esse tipo de problema que está havendo, né? Desandar. Eu vou tentar modificar. Duas colheres de vinagre de álcool. Colheres de sopa. Vocês sabem que eu não gosto de mentira, eu falo mesmo, né? Duas colheres de detergente. Eu vou usar o de limão, porque para mim, o de limão, ele é desengordurante também. Os outros são, porém, eu confio mais no de limão para desengordurar. Duas colheres de açúcar. E duas colheres de bicarbonato, tá, gente? Ou melhor, vou colocar uma só, bem caprichada. Vamos ver se dessa vez não desanda, não talha, não falha, tá? Vou levar o fogo para terminar de derreter o sabão. Todos os ingredientes foram acrescentados. Tá certo? Se Deus quiser, daqui a pouquinho eu estou voltando com a nossa pastinha já pronta. Gente, resolvi fazer um teste, essa aqui é a minha panelita velha, porque vocês sabem que a minha água aqui é de poço. Então, ela ficou assim. Eu resolvi fazer um teste nela. Vamos ver se vai dar certo? Vamos rolar, vamos pegar o abobrinho, passar aqui. Vamos ver se sai pelo menos alguma coisa daqui. Se essa pasta é boa mesmo. Já quero fazer teste, porque não ouviu ver a cores. Só não vou me demorar muito. Já estou me demorando, né? Mas nós vamos ver se vai funcionar. Deveria ter pego ela logo. Ela fica ali jogadinha. Vamos lá. Ver o que ela fez. Se limpou alguma coisa, é porque resolve. É porque... Ó, gente. Limpou. Amém. Ó, gente. Só pra mostrar o resultado, tá? Como ficou a nossa pastinha azul potente, tá? Eu tenho aqui uma esponjinha já com água. Vocês já viram o teste, ou verão o teste, tá? Ela faz espuma. Agora o teste maior vocês vão ver na panela que eu fiz, tá? Espero que vocês tenham gostado. E um beijo bem grande. Bom, gente, já derreteu. Já até esfriou um pouquinho, porque eu tô, ó, limpando o fogão ali. E eu deixei ele esfriando um pouquinho pra não me queimar, porque eu tava muito acelerado. Desacelerei, porque a minha glicose subiu um pouquinho. Foi pra 305. Aí eu tomei uma insulina e voltei agora aqui pra terminar de gravar, tá? Então fica assim mesmo como está, tá? A Andréia tá aguardo. Vamos ver o resultado final primeiro, pra depois a gente falar, tá bom? Qualquer coisa. Qualquer coisa, porque, é... Pasta é assim mesmo. Aquela outra é como geleia. Então essa daqui não é aquela que fica endurecida, não. Tá? Eu gosto mais de fazer aquela molezinha. Eu não gosto de estar colocando água. Minha mãe mesma tem que ter mania de colocar água toda hora, pra poder ficar melhor pra poder usar. Eu já gosto que fique meio a úmida, pra eu passar só a esponja ali e usar, tá? Não vamos demorar, que eu já tô demorando, né? Que eu falo. Vê essa. Vamos colocar aqui dentro. Você já conhece a minha panelinha. Primeira vez que eu faço uma pastinha azul. Eu acho. Eu tenho duzentos e poucos vídeos, eu não... Pra não ficar desigual, eu vou colocar aqui... Ó, vê como é que já tá começando a engançar. Tá bom assim? Vou limpar a borda. E amanhã nós vamos ver como está a nossa pasta pra dar brilho em nossos alumínios, tá? Em tudo aquilo que é necessário dar brilho. Não só dar brilho, porque eu uso pasta pra lavar a louça também. Com o que restou aqui, tá? Eu vou fazer um teste agora, pra poder mostrar a vocês a qualidade, tá? Porque aqui não tem nada que eu precise deixar descansando pra depois usar. Eu já posso usar, já posso tocar, tá? Então eu vou botar isso ali. Vou preparar lá pra gente poder tá gravando. Só um momento. Tchau, tchau. Obrigado.